Agora, eu acho o seguinte, o Rogério e o Muricy, na virada da temporada passada pra essa, eles pressionaram bastante por contratações. São Paulo fez contratações. São Paulo contratou vários jogadores pra esse ano. E o resultado não é melhor. Aliás, a temporada é pior do que a do ano passado. Bem ou mal, ano passado, São Paulo ganhou um título paulista. Esse ano, o São Paulo machucou o seu torcedor com uma derrota acachapante na final, depois de ter vencido, depois de abrir 3x0 no jogo de ida. Ele tava 3x0, aí tomou aquele gol, um gol em falha do goleiro, inclusive. E aí acabou sendo um goleado, massacrado pelo Palmeiras no jogo de volta. Foi uma derrota muito dura. Então, no paulista, que ano passado venceu, esse ano perdeu da maneira que perdeu. Na sul-americana, foi a final, foi derrotado. Na Copa do Brasil, foi até longe, mas ficou pelo caminho e não competiu contra o Flamengo. Jogou bem no Morubito, mas assim, no conjunto da obra, perdeu os dois jogos, sem muita esperança ali pro torcedor. No brasileiro, tá distante da vaga na Libertadores. Ele não melhorou em nada. Então, o trabalho do Rogério também deixa a desejar nessa temporada. Não dá pra colocar só na conta do São Paulo. Acho que ele também não conseguiu fazer o melhor possível aquilo que se esperava dele. E eu acho que ele é um bom técnico, mas não faz uma boa temporada. Agora, acho que a grande questão é o seguinte. Essa coisa, ah, quero reforço. Tá bom, com o quê? Com que dinheiro? Mais criptomoedas, mais investidores aí que aparecem, somem. De onde sai essa grana dos reforços? O São Paulo não tem condição, gente. O que tá faltando em São Paulo, eu repeti o que eu falei aqui há poucos dias. E alguém entendeu o seguinte, ó, estamos na pindaíba. Não temos condição financeira. Temos que organizar a casa. Agora, o que o Rogério pretende não é passar por uma transição, por uma reestruturação. Ele quer jogador pra competir. Se é pra fazer isso, o presidente do São Paulo não é o homem certo para o São Paulo atual. E o Rogério não é o homem certo para o São Paulo atual. Porque a mentalidade tem que ser qual? Deveria ser qual? Para tudo. Foram seis anos, cinco anos e pouco de Leco, né? Que ele entra no meio do mandato. Cinco anos, você percebe? Cinco anos e pouco. Se o Leco tivesse, naquele período todo, que ele não ganhou nenhum troféu, né? Nada. Ganhou nada. Contratou um monte de jogadores. Vários jogadores. Se o Leco tivesse, naquele momento, dito, atenção, torcedor de São Paulo, a coisa está feia. Vamos reduzir dívidas, vamos tentar recuperar credibilidades no mercado, acertar dívidas trabalhistas, dívidas de curto prazo, vamos negociar aqui no Profute as dívidas de longo prazo, dívidas com o Estado, vamos organizar a casa. Gente, São Paulo estaria hoje num outro patamar. O Leco teria feito o seu sucessor, se fosse quem fosse, seria respeitado pela torcida de São Paulo, certamente. Seria xingado durante esse período, como foi xingado da mesma forma. Seria xingado, porque sempre tem aquela turma que não... E até na própria imprensa, aquela conversa, que aliás é uma coisa muito bizarra, né? Eu ouço isso desde sempre. Agora, moleque, eu já escutava. Você pega um clube em crise financeira, alguém fala assim, o time tal, citou o nome do clube grande, né? O clube tal não pode ter um time desse. Então, pode sim. Se você não tem grana, é o time que você pode ter, meu amigo. Não tem esse negócio. Como é que não pode ter? É mais ou menos o cara que já teve uma condição financeira boa, de repente a empresa dele quebrou, ele ficou desempregado, alguma situação assim, o cara tinha um bom carro, uma boa casa. Ah, o fulano de tal não pode morar naquele local, não pode andar a pé. Não, pode, pode. Ele não tem dinheiro, vai viver a vida que ele pode. O clube de futebol é igual, ou deveria ser. Mas o clube de futebol, como não vai à falência, né? Como são associações esportivas e tudo mais, eles vão se endividando, vão rolando dívida, empurrando com a barriga. São Paulo não tem saída, gente. Não tem saída. Aí alguns falam, ah, vai virar a SAF. Pra virar a SAF, você tem que pegar o futebol do clube e fazer assim, toma, dono. O cara vai lá, compra, ele é o dono. Alguém no São Paulo tá dando sinal de que quer largar o osso? Não, eles querem reeleição. Então não há nenhum sinal de SAF. Nenhum sinal de SAF. No Cruzeiro, o presidente do Cruzeiro, não manda mais nada. Quem manda é o Ronaldo e os seus buqueps lá. No Botafogo, é o John Texto. O do César, que é o presidente do Botafogo, ele conta da parte social e a dívida que o Botafogo tem lá. No futebol, quem decide é o John Texto. É o dono e a quem ele delegar poderes. Funciona assim. No São Paulo, não há nenhum sinal de que queiram passar o futebol pra alguém que compre futebol do São Paulo, crie lá um novo CNPJ, como o Vasco, por exemplo, já tem o dele, né? E essas pessoas vão assumir o futebol. Então o São Paulo não tem saída e vai lá de reforço. Tá bom, eu quero reforço. O que é o dinheiro? Vai pra onde? Até onde vai isso? Então se o Rogério, ele tem o direito de querer... Não, eu não quero passar pra uma transição nem no São Paulo. Eu quero dirigir um time que me ofereça a possibilidade de ser competitivo. Eu não quero perder dois, três anos aqui ralando. É o direito que ele tem. Total. Então ele não é o técnico de São Paulo. E o presidente de São Paulo não deveria ser o Casares. E sim alguém com uma outra mentalidade. Uma mentalidade de reestruturação. De assumir a dificuldade e ser transparente com o torcedor. Falar, estamos quebrados. Não temos condição. O Vanderlei falou. Onze empréstimos. Onze, né? Onze empréstimos em 2022. A gente, pra fazer fluxo de caixa, tem que ficar pegando dinheiro. Imagino que seja pra isso, né? Você pega empréstimo bancário pra ter fluxo de caixa. Na média dá um por mês. Pois é. Um por mês. Até mais, né? Estamos em outubro ainda. Olha que loucura. Então praticamente o clube vive a base disso, de empréstimo bancário. E os empréstimos bancários, tem um detalhe que o torcedor talvez não entende, que é o seguinte, se você tá bem de grana, você é um bom pagador, tem dívidas controladas, os juros são menores. Entendeu? Os juros são menores. Às vezes até vale a pena pegar. Tem gente, o Flamengo fez isso algumas vezes, de pegar empréstimo com o banco do Bruno pra poder pagar um empréstimo que tinha com o banco do Vampeta. Porque os juros do Vampeta eram X e o do Bruno é menor. Porque o Bruno fala assim, não, pega comigo aqui, eu te dou um juros muito menor. Aí eu pego, eu sou o Flamengo, eu pego o dinheiro com o banco do Bruno, eu antecipo o pagamento do banco do Vampeta, troco. E vou pagar um juros menor. Mas por que ele vai emprestar pra mim a juros menor? Porque ele sabe que eu vou pagar. Ele sabe que eu tenho, agora eu tenho um bom nome no mercado. Eu tenho fluxo de caixa, eu tenho dinheiro pra receber, eu vou pagar. Não é o caso hoje do São Paulo, me parece. São Paulo parece um clube que tá, pra ter oxigenado as suas finanças, tem que pegar empréstimo. Então, assim, é uma situação muito ruim. E o São Paulo é um clube de muita torcida, tem um potencial muito grande. Eu acho, assim, um desperdício assustador. Esse clube já era pra estar numa outra situação, já era pra ter passado por uma reformulação. O Palmeiras teve a ajuda do Paulo Nobre. Fez lá a sua maneira. Mas o São Paulo até que prove um contrário. Não tem sequer um Paulo Nobre pra emprestar dinheiro a juros baixíssimos, que é uma espécie de um mercenato também, né? Porque é uma relação que não existe. Alguém que te empresta dinheiro. Todo mundo quer isso, né, Vandela? Imagina, qualquer cidadão brasileiro que tá com uma dívida, ou uma situação financeira não muito boa, gostaria de ter um amigo, né, que chegava e falava assim, olha, quanto você precisa? Eu preciso de 10 mil reais, arruma minha vida. Então, toma aí 10 mil reais, paga quando você puder. Paga os juros de poupança. O cara vai e zera as dívidas dele, se reorganiza, e depois ele vai pagando, vai pagando, ele paga tudo. Agora, a realidade não é essa. Você precisa de 10 mil, vai no banco. Isso é exceção. O banco vem no teu pescoço aqui, ó, e um abraço. Ele mete um juros altíssimo, porque você tá quebrado. Então, assim, tem todo um cenário. Então, eu acho que o São Paulo tem o presidente, que tem uma visão de gestão que acho que é incompatível com a realidade do clube. E o Rogério, se ele, de fato, tem esse apetite todo por competir, o São Paulo não é o clube ideal hoje. Aí você fala, não tem opções. De fato, não. Mas se ele ficar no mercado, com a dança das cadeiras constante entre os treinadores, um dia vai aparecer algum clube pra ele. Ou então ele vai tentar uma carreira internacional. Aí ele vai ter que começar de um clube pequeno ou médio pra tentar subir um degravo por vez. Mas aí, assim, é a gestão de carreira dele. O São Paulo precisa, na minha visão, de gente que bote a bola no chão e comece a reestruturar. Você vê que esse ano contratou mais e não adiantou. Não adiantou. O São Paulo tem uma temporada pior do que a do ano passado. O ano passado não teve humilhação contra o Palmeiras. Esse ano teve. Teve o título sobre o Palmeiras. Esse ano não teve. Ah, o brasileiro não foi bom e tal. Ia ser bom. Ah, mas foi na final. Foi na final, não sempre foi na final. O que adiantou chegar na final e perder pro Del Valle? Acho que pro torcedor do São Paulo é melhor não ter ido. Especialmente quem foi até lá, que ainda gastou uma grana pra voltar de lá decepcionado. Porque o time não jogou nada contra o Del Valle. Nem foi um jogo que você ficava orgulhoso da sua equipe. Não podia ter receita pro ano que vem. Pois é, e não tem. Quer dizer, se tivesse esse título, a gente falou muito sobre isso aqui. Era muito importante, por conta da receita, do título, da autoestima. Imagina o São Paulo campeão da Sul-Americana, classificado pra Libertadores, com uma grana da premiação e já projetando uma receita legal, porque jogaria a Libertadores na fase de grupos ano que vem, domingo jogando contra o Palmeiras. O São Paulo já estaria classificado pra Libertadores, o Palmeiras virtualmente já tá campeão e tudo mais. O São Paulo é o único oficialmente classificado. É paz, né? Você relaxa, fala, não, tudo bem, aqui temos um jogo, é um importante rival, mas já tô na Libertadores, já ganhei uma taça, a torcida tá feliz, o Rogério é demais, o Casares pode se reeleger, tá tudo bem, ninguém tá ligando. Mas não, perdeu. Perdeu e perdeu bem perdido, né? Então é um ano muito ruim, o São Paulo precisa parar com isso, sabe? Acho que o Santos é que tenta o movimento nessa direção, dá sinais aí de tentar, tem ali um momento ou outro que você pode questionar, o Corinthians é um caso à parte, né? E o Palmeiras é o único que de fato tem um prumo entre os quatro principais times aqui de São Paulo. E vocês acham que o São Paulo vai se conscientizar disso que o Mauro falou? Ou não? Tem essa situação de sempre se achar, achar que tá numa situação de clube gigante, que o São Paulo não pode deixar de investir? Ou não? Ou tem a possibilidade de acontecer o que aconteceu no Flamengo, no Palmeiras? Mas, ó, vamos passar um tempinho aqui sem ganhar, vamos se organizar, e depois sim a gente volta ao período de glórias. Tem esse otimismo no São Paulo? Ou pra vocês... Eu acho que nenhum. Nenhum. E o que eles fizeram agora, né? Acho que isso mostra que não tem esse plano, né? Eles acabaram de aprovar o estatuto pra reeleição. E como eu já falei, eu não acho nenhum absurdo um presidente ter um mandato de três anos e poder ter mais um de três. Eu não acho que é um tempo absurdo um mandato de seis anos. É normal. O problema é a mensagem que passa, né? De que é um clube que tá numa situação difícil. E a mensagem que passa é os caras que estão dirigindo o clube não estão preocupados com isso. Eles só estão preocupados em se manter no poder. Então, é essa mensagem que passa. E muito menos se manter no poder, como o Mauro explicou sobre a SAF. Se você vira empresa, quem é? O presidente, o diretor de futebol, os conselheiros, ninguém vai mandar mais nada no futebol. E é o futebol onde o cara tem destaque, onde ele aparece, existe a vaidade, existe um monte de coisa. Então, não dá sinal. É, assim, uma palavra que pode ser até dura, mas é o real. O Cruzeiro, o Vasco e o Botafogo, eles só partiram pra esse caminho porque os times morreram. Como se fosse uma morte mesmo. O Cruzeiro, o time de futebol, da maneira que foi, ou o clube de regatas Vasco da Gama, eles morreram. Então, e tá nascendo um novo clube, claro, o mesmo nome, a mesma camisa, mas é outra coisa, assim, tipo, ó, não dá mais, o time morreu. A gente vai precisar, meio que, ressuscitar, vamos renascer. E renasceu nesse formato, que não é uma garantia de que vai ser um sucesso, mas não tinha alternativa, acabou ali, não tinha mais o que fazer, era, tava morto, não tem mais o que fazer. Eu acho que o São Paulo só vai partir por um caminho assim, quando tiver morto mesmo. assim, e o São Paulo, ele já tá numa situação difícil, mas às vezes dá a impressão de que ainda pode reverter, ou pelo menos dá pra quem quiser jogar com essa impressão, porque o São Paulo ainda não foi rebaixado, porque o São Paulo, bem ou mal, ainda joga Libertadores, de vez em quando. Está desempotado, né? Sim, tem uma torcida que sempre tem 40, 45 mil no Morumbi, com uma certa frequência, chegou em, bem ou mal, chegou em duas finais, uma semifinal esse ano, então, você sabe que o São Paulo não vai ganhar nada de importante. Quem tem a mínima consciência, e analisa mais friamente, sabe que se ganhar algo importante aí, brasileiro, Libertadores, é muito fora do normal. Então, praticamente como um time grande, competitivo, tá quase morto. E não tem muita perspectiva de melhora, porque não tem dinheiro, porque tá quebrado, tá falido. E, só que ainda não dá essa impressão pra todo mundo, como o Cruzeiro deu essa impressão ao cair pra Série B e ficar três anos, como o Vasco. O Vasco, ele caiu pela primeira vez em 2008, nós estamos em 2022, o Vasco tá na Série B. Praticamente ele não saiu do lugar, ele foi, voltou, mas... Dá a impressão que tá a mesma coisa. No domingo, se não ganha do esporte... Sabe... Desculpe, o São Paulo ainda não chegou a esse ponto, só pra finalizar. Sabe por que que segue essa linha, que sempre dá essa sensação, Bruno? Porque conta com paixão, fé e esperança, junto à torcida. Então, o que que acontece? Você fica esperando que o pessoal, que seja mais frio, e que olha a administração, resolva o problema. Você viu que, quando eu dei a informação aqui, que esses três empréstimos, depende de aprovação do conselho. Sim. Tá certo? Que tiveram oportunidades anteriores, de chegar, pelo menos, uma voz lúcida. Eu não tô pregando luta armada. Então, alguma voz lúcida, que tenha peso na situação, porque a oposição pode ser contra, mas ela é minoria, não vai ganhar nunca. Tá certo? Então, alguém da situação, eles sabem que tem a maioria, que qualquer coisa que colocar sobre a mesa, pelo formato atual, tem grande chance de ser aprovada. Então, alguma voz lúcida, gente, já aprovamos vários. Vamos deixar pra depois? Não dá. Sabe como? Eu não tô querendo terremoto. Não dá, não dá. Ah, mas tá muito apertado. Mas continua apertado. Não tem jeito, porque nós estamos cavando um buracaço aqui. Entendeu? Então, os conselheiros são responsáveis por isso. A gente bate muito na direção executiva, porque é ela mesmo que é a principal, responsável pelas coisas que acontecem. Mas, os anônimos conselheiros, eles têm a oportunidade, se realmente amam o clube, se preocupam com o futuro da instituição, tá certo? Eles têm essa oportunidade de evitar algumas coisas. Então, olha, já aprovamos vários. Agora, e aí, como é que vai pagar? Mas, vai contar com a grana que vai entrar dessa transferência? É isso? Mas, e se o cara lá atrasar? O banco espera? Ele é generoso? Ele não vai cobrar mais? O que ele vai fazer? Ele vai concordar ou ele vai nos acionar? Porque tem prazos, não tem prazos? Quando você pede dinheiro emprestado, tem prazo, né? É óbvio, né? Então, eu acho que é isso. Os conselheiros dos clubes, e nós estamos falando de São Paulo, mas valem, vale para todos, hein? Atenção, vale para todos. Eles têm essa responsabilidade, mas parece que eles aproveitam o anonimato, ninguém vai cobrá-los no supermercado, nem na rua, nem no estacionamento, ou eles usufruem da proximidade com a direção executiva das agremiações.